Eu não quero ir, não me leva! Piquenique legal! Eu tenho um desafio! Meninos vão ganhar! Meninos vão ganhar! Meninas vão ganhar! Bom dia, my loves! Tudo bem com vocês? Cadê? Cadê? Ela sumiu! Oi! Sumiu! Porque ela não sabe jogar! Quem te deu esse algodão doce? Aqui! Um, dois, três, e já! Meu Deus do céu, vai sair voando! Vamos aproveitar muito! A gente vai perder os passeios! Minha menininha! Gente, hoje já começamos o dia dentro do carro! Por quê? A gente tá saindo, a gente vai almoçar, depois a gente vai num parque fazer um passeio. Hoje tem muita coisa pra gente fazer, mas não vai dar tempo de fazer tudo, então a gente vai fazer o que deram e vamos aproveitar muito! Agora a gente vai almoçar num lugar bem legal, e os crianças vão brincar, se divertir. Eu e a Alice já passamos o batom na Alice. Mostra a boca! Ficou linda! Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra mamãe. Ai, que linda! Depois a gente vai no parque brincar? Sim? Tem bala! Que bala o quê, menina? É hora do almoço! É hora do almoço! Nada disso! O que que é isso? Almoço? O que que é isso? Happy New! Happy New! Tá falando inglês? Happy New! Happy New! Ah, é japonês! Happy New! Não, é isso! Happy New! O que que é isso? Happy New! O que que significa? Happy New! Barbie Girl! Barbie Girl! Barbie Girl! Primeira parada foi aqui no posto de gasolina pra gente poder encher o pneu. O Benício tá ajudando a encher o pneu do nosso carro, né, Bem? Tá duro! Pra gente conseguir fazer os passeios. Babai, aqui tá duro! Não tá conseguindo tirar, Bem? Não! Será que tá preso? Se eu puxar, vai arrancar tudo aqui. Alice, você vai tentar também? Gente, se a gente não conseguir encher o pneu, a gente não vai poder andar com o carro. A gente vai perder os passeios. Papai tá conseguindo, hein? Cheio, papai! Pegamos agora do lugar onde a gente vai almoçar. E as crianças já estão calejadas de vir aqui, mas é porque é um lugar muito bom. Vou mostrar pra vocês. Gente, chegamos de novo aqui, hein? Só que dessa vez... A gente tem um musical vivo. Dessa vez a gente vai brincar e vamos almoçar, né? Aham. Vamos lá. Acho que a noite não dá pra ver a beleza desse lugar, mas é que é tão bonito e tão gostoso. Olha, gente. Estamos de novo aqui. O que é muito legal. E hoje dá pra gente brincar bastante, porque não tá frio, não tá chovendo, né, Bem? Cadê a Alice? A Alice já deve ter subido. Alice! Achei você! Menino, essa peca. Bem, a Alice capotou ali na saída do escorregador. Tem uma quadrinha. Olha aqui, gatouro! Oi! Vai, garoto! Oi! Oi! Até mais tarde! Até mais tarde! Eu vou lá pedir a comidinha deles e quando chegar a comida eu venho chamar. Cadê você, menina? Ai, achei! Gente, acabou de chegar aqui a nossa porção. Olha só, gente, que delícia! Franguinho, batatinha, passagem de carne seca, bolinho. Nham, 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 hein, amor? Vamos ver se eles estão com fome. Bem, chegou uma porção de frango, de batata e de pastel. Vamos lá comer enquanto isso? Cadê a Alice? Cadê a dona Alice? Dona Alice, dona Alice. Oi, dona Alice! Chegou a porçãozinha de franguinho, de pastel, de batata. Quer batata? Então vem! Um, dois, três e já! Meu Deus do céu, vai sair voando! Ai, ai, ai! Ai, 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 essa menina! Comidinha das crianças cheinaram. Estão comendo todo papá. Nossa, tem alguém papando muito empolgada. Comendo todo papá, comendo alface, dançando. Olha isso! Ai, se a Adele vê isso! Essa mini panzinha. Ó, chegou aqui agora uma menininha com algodão doce gigante no papinho. Quem te deu esse algodão doce? A tia! A tia? Vem cá, me dá um pouquinho. Vem aqui, menina, me dá um pouquinho. Vem aqui. Vem aqui! Meu menino chegou aqui agora com um presente pra minha mãe. Me dá um pedacinho. Que delícia! Muito obrigada, filho. Vai, fofurinha! Vai lá! Vai, vem! Que dança maluca! Alice, o que você quer fazer agora? Piquenique! Piquenique! Piquenique? Piquenique de Benício. Vamos fazer um piquenique de Benício? Hora de ir embora. Já brincou? Já papou? Opa, filha! Opa, filha! Ai, agora vai ter uma luta. Ai, meu Deus do céu! Quem será que vai vencer essa luta? Nossa! Corte o seu braço! Corte o seu braço! Corte a roupa! Corte a licinha! Corte a sua roupa! Corte a sua roupa! Nossa! Ai, ai, ai! Eu posso ficar bem forte porque eu comi alface! Você comeu o quê? Alface! Alface? Que delícia de alface! A Alice ganhou! Você comeu o alface? Não! Não comeu o alface! Gente, o Benício acabou de fazer uma pergunta muito interessante que o papai vai ter que responder. Vai, Ben, o que você perguntou? O que aconteceu, gente, que formou o triângulo das bermudas? Se você sabe aí, coloca aí nos comentários que eu preciso saber. Benício é cultura também, papai. O que causou o triângulo das bermudas? Eu preciso alguma costureira que cortou uma bermuda e o triângulo. Gente, o Benício não tem onde pôr a garrafa dele, ele colocou no short. Só que quando ele andar, vai cair no chão, vai passar pelo buraco e vai cair. Chegamos no parque, no segundo passeio do dia. E agora as crianças vão andar de bike, a gente vai jogar tênis. Ó, papai! Estilo esportes. Ó, todo animado. Hora da diversão. Alice corre e levanta as pernas. Amor, animado pra correr? Jogar. Correr atrás das crianças, né? É um dia tão gostoso. O sol saiu, graças a Deus. E tá só o calorzinho, mas tá gostoso, sabe? A gente tá dando notícia pro Ben, que hoje é o último dia de rodinhas. Gente, você tá conseguindo equilibrar já. Tô equilibrando bem. Olha, ó. Não dá pra tirar pra você andar com o Pedro. Eu consigo, ó. Olha lá, ó. Tá vendo as duas vergas? Alice corre e levanta as duas pernas. Gente, aqui tem um segredo. Não parece que é aqueles coibos lá da... Hã? Dos desenhos? Parece. Mas não tem cano. Ah! Como que você descobriu isso? Um dia... Gente, assisti no aniversário do meu amigo. Daí uma hora que não vai mostrar, né? Daí eu virei com meu amigo e não tinha cano. Ah, você descobriu isso com o Heitor? É. Ah, eu também achei que tinha um cano lá embaixo e que se a gente quebrar, saía um monte de água, né? E a Alice? Ai, ai, ai. Aí quando eu virei... Ela foi andar no skate do moço. A Alice! Moço, desculpa. Menina, você não pode pegar o skate que você encontra assim e subir? Vai, levanta a perna. Ai, se cair vai se ralar todinha. Eu vou desafiar a mamãe numa partida de tênis, porque ela não sabe jogar. Tudo bem, eu tiro o meu tênis e dou uma tenizada na cabeça dele. E pronto, se tá tudo certo. Vamos ver, o Benício vai filmar pra gente. Vamos acompanhar aí. O que que eu ganho? O Ruffles. Que é o quê? Uma carregada? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, quase cai. O Rafa quer jogar tênis e eles querem andar de bicicleta. Então, eles decidiram que vão andar de bicicleta dentro da quadra de tênis. Ai, ai, ai. Vai, Alice! Vai, Alice! Levanta a perninha. Nossa, o Benício vai a mil por hora. Vai, Matrisa! Vai! Vai, meisa, James! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vem, Alice! Vem! Nossa, o papai tá tão animado. Ô, gente, o Rafa tá me dando isso daqui, ó. Porque ele falou que como eu sou pequenininha, eu vou ficar com a raquete da escola do Ben. E ele vai ficar com a de adulto. Folgado, né? Tá me tirando mesmo. Agora eu vou mostrar pra ele como é que se joga tênis. Olha aí, pessoal. Meu primeiro dia jogando tênis. É a bolinha, Paulo. É a bolinha. E agora é as meninas contra os meninos. E nós vamos ganhar. Eu tenho um desafio. Ele tá pensando que ele vai ganhar de mim só porque ele já jogou outras vezes. Eu vou ganhar. Eu vou mostrar pra vocês que todas as meninas podem fazer o que quiserem. Qual que é o seu grito de guerra, papai? E eu vou fazer meu grito de guerra pra vocês verem. As meninas vão ganhar. As meninas vão ganhar. Os meninos vão ganhar. Meninos vão ganhar. Gente, só pelo grito de guerra já deu pra ver que a gente vai vencer, né? Bora lá. Quem que vocês acham que ia ganhar? Coloca aí nos comentários. A menina vai começar. Pinga uma vez e toca. Ai, Vinícius! Ai, porra, vai pra mão! Deixa eu pegar. Ô, Vinícius! Primeira jogada, meu Deus! A gente quer jogar, gente! Vai, Vinícius! Gente, quem vocês acham que vão ganhar, hein? Dá pra mamãe, dá pra mamãe. Dá pra mamãe. Era só uma brincadeira. Agora começou o jogo. Aham. Vão, Vinícius! Aêêê! Ponto do papão! Uuuuh! Nossa! 2-0! Não tem nada de vitória, não. O jogo é apenas com mistura. 1-1 pras meninas! 1-1 pras meninas! 1-1 pras meninas! A Alice vai pegar a bola de bicicleta. Olha o Vinícius bravo. A Alice vai buscar as bolas de bicicleta. Olha que bem Vamos desempatar esse jogo Agora 2 a 1 Para as meninas 2 a 1 para as meninas Alice, agora filma Que eu vou virar o jogo Fica mamãe O que você vai fazer? Papai, dá a sua para a mamãe Que eu vou usar Ele quer jogar contra você É porque você está muito ruim Ele quer ganhar Você está jogando bolinha Você está jogando o negócio lá no teto Aê, Vinícius Não, não foi para o chão A bolinha dele foi para fora Vocês não vão roubar O jogo vai ser honesto Não, foi no verde, eu sou o juiz Você estava filmando? Se você estava filmando Eu vou rebobinar o filme aqui agora E vocês vão ver Que a bolinha foi para fora Dá uma olhadinha no take Como vocês viram A bolinha dele foi para fora Então, ponto das meninas Vai lá, Vinícius Continua a cara de frustrado dele Está quanto? Está 3x1 Está 3x1 para as meninas Vai lá, Vinícius Vira esse jogo 5 pontos Alice, por favor Vem, sai da quadra Para não atrapalhar E eu sou Alice quem pega as bolinhas E eu pego as bolinhas Aê Uhul, Vinícius Dá outra bola, papai Ô, Vinícius Ô, Vinícius Ô, Vinícius Dá outra bola Eu sei o que aconteceu, gente Quatro é a bola Quatro é a dois Ô, Vinícius Ficou olhando? Agora A gente vai fazer As crianças As meninas Contra os meninos Vamos trocar a raquete Mas ela é muito menor que você Vai bem Tô, filha E agora São dois cafés com leite E a gente vai Permitir algumas coisas Olha que céu lindo, gente Mas Agora É a fase final É a última chance Que vocês têm Para vencer Vem aqui, Vinícius Um na frente do outro Eu quero ver o grito de guerra Benício Qual o seu grito de guerra Para ganhar esse jogo? Meninos vão ganhar Meninos vão ganhar Olha Alice Agora chegou a sua vez O grito de guerra das meninas Meninas vão ganhar Nossa Gente, a competição aqui Tá acirrada, viu? Deem as mãos A mão, menino Não o cabelo E Que vença o melhor Vamos lá, galera Foi para fora Ponto das meninas A bolinha tem que cair Na parte verde É, pessoal Tá dando empate Toda hora Agora eles têm a chance De desempatar Vamos ver o que vai acontecer Vai Dá a bolinha para a Alice Bem Agora é a vez da Alice Alice Dá uma raquetada Na bolinha Para a gente ver O que vai acontecer Tem Mais para trás Mais para trás Mais para trás Olha aqui, olha Gente, gente Gente Vocês empataram As meninas E os meninos Venceram Uhul Todos nós Somos bons, pessoal O que você quer agora? Piquinique Piquinique Já que todo mundo Participou E nós empatamos Nós merecemos Um piquinique Vem, pessoal Gente, a fome da Alice É tanta Que ela já pegou A toalha de mesa Pegou as sacolas Você vai levar tudo Você vai levar tudo, filha Eu te ajudo Eu te ajudo Ai, meu Deus do céu Essa menininha Meu Deus O helicóptero está vindo buscar o vencedor do jogo Mãe Mãe Eu não quero ir Eu não quero ir Não me leva Gente Alice, esqueci a bicicleta O papai está vindo de bicicleta Só que a bicicleta é dali Ai, gente E o nosso piquinique ali Eu vou ajudar você Ai, ai, ai Vamos, vamos comer Que está todo mundo com fome Olha só onde o Benício já está lá Esse Benício é muito sapeca A gente tem um mini largatinho ali E o Benício foi correndo para ver Mas ele fugiu Gente, a gente escolheu vir No mesmo lugar que foi o aniversário do Heitor Aquele dia Que é aqui perto da quadra, sabe? E aqui tem muita árvore Então é sombra É muito gostoso aqui Vamos fazer nosso piquinique? Ó, o Ben já começou a arrastar as folhas, né, Ben? Para a gente poder colocar a toalha de mesa Aqui no chão E fazer o nosso piquinique Alice, ajuda a gente Aqui eu vou tirar Você tem que afastar elas E não espalhar elas Alice, você está espalhando tudo, Alice Aê, pessoal Agora que eu estou com a comida na bolsa Eu vou fugir E vou comer tudo sozinha Uau, gente Que piquinique legal Só esquecemos das frutas, né? Chegando em casa A gente precisa comer fruta, hein? Ok? Chegando em casa A gente vai comer bastante frutinha Porque eu esqueci De verdade, gente Ainda bem que tem um suco de naranja Ainda bem, né? Eles caem em cima da bicicleta agora Gente, Alice está falando para eu Chacode, chacode Aí eu estou sacudindo aqui Ela está falando Sacode, sacode Por quê? Tem alguma coisa no meu cabelo? Vira Tem uma folha Trolou, mamãe Ai, ai, ai Vida boa, pessoal Sombra e água fresca Só falta o dinheiro no bolso Porque a sombra e a água fresca já tem Papai Tem vida mais barata Mas não presta não, né? O que você mais gosta Que está aqui nesse piquenique, bem? Carolina? Carolina O negócio E aqui o suquinho Fine e suquinho E você, Alice O que você mais gosta Que está aqui? Eu sei que se tivesse uma bananinha Uma frutinha Uma uvinha Você ia amar também, né? Eu queria este Qual que você mais gosta Que está aqui hoje Agora? Esse Carolina? Esse Fine? Esse Suco? E esse? Bolacha? E esse? Suco? Sim Todos, né? Gente Mais ou menos a água Eu corto dela Ai, eu também amo É o mais importante Gente, eu tomo tanta água Tanta água Que daqui uns dias Vai ter um mar dentro de mim Ai, gente Estou aqui deitada Embaixo da árvore As crianças estão pra lá Andando de bike Papai está olhando Benício, não para de correr Atrás de um passarinho ali Mas o passarinho Está fugindo dele Ai, meu Deus Lá vai a Maria Mariazinha Ai, voou O Ben está fazendo de tudo Para chegar perto do passarinho Ele fez cocô O que? O que? O que? O que? O que? Onde ele fez cocô, menino? Ele fez cocô O que? O que? O que? O que? Ai, credo Eu estou deitada ali descansando Comecei a ouvir uma gritaria E vim ver o que estava acontecendo E vim ver o que estava acontecendo Ai, essas crianças Uma criança de 4, um de 7 e um de 37 Vamos ver Vamos ver, vamos ver a Mariazinha Você é alta, hein? Alicinha Alicinha caiu Está tudo bem aí? Deixa eu ver Se eu dou dói Dá para andar de bicicleta ainda? Dá? Vê se dá Dá para andar de bike ainda? De baiquinha? Eita, Vinícius Gente, olha Isso aqui é de surpresa Oh, menino Cuidado Olha isso aqui Olha o banquinho Papai, levanta Nossa Que legal, né? Seu próprio peso, né? Vai Põe a mão aqui embaixo Aqui, ó No preto, bem Aí você empurra para frente Ó Força Isso, academia Isso aí que é academia Põe o pé embaixo Põe o pé, não é assim Põe o pé, não é igual o papai Ó Um, dois Três Vai Vai Um Agora volta Tem que ser devagarzinho Olha a Alicinha Ela é tão levinha Que ela levanta a mão Vai, vem Força Pronto, pessoal Hora de ir para casa Já vamos embora Para descansar Depois ir para a igreja Mas se você gostou de acompanhar o piquenique da nossa família Não esquece de se inscrever no canal Curtir Deixar o seu comentário E a gente vai acompanhar tudo o que vocês deixarem para a gente, tá bom? Ah, e eu não posso esquecer, gente Um beijo para a Maria Que mandou mensagem para mim Eu fiquei muito feliz de ter ela como seguidora Um beijo Até a próxima Tchau